Olá, nós estamos vivenciando numa sociedade profundamente marcada por valores e também por ideologias, uma sociedade marcada por ideias, por sonhos, por ousadias das mais variadas possíveis. Nesta sociedade plural vivemos nós, cristãos, católicos, crentes. Esta sociedade na qual nós vivemos hoje, como também aquela do passado, é marcada por ideologias, por dualismos, por polaridades, por antagonismos, por reducionismos, pelo individualismo, pelo relativismo moral, ou seja, cada um faz aquilo que quer e depois diz, e daí o que é que tem? A sociedade atual é marcada pelo subjetivismo, ou seja, cada um diz, eu sou dono do meu nariz e também pelo liberalismo ou libertinagem. Ah, sou eu que decido o que é bom para mim? Eu faço todas as minhas escolhas? Bem, estou dizendo isso porque nesse contexto de tanta diversidade na qual nós vivemos hoje, a nossa sociedade, é nela que nós vivemos a nossa fé e nós somos chamados a testemunhar os valores do reino de Deus. Nós somos chamados a testemunhar e aguardar o depósito da fé, a sã doutrina. Essa expressão depósito da fé e sã doutrina é uma expressão de São Paulo, escrevendo a Tito e a Timóteo. É nesse contexto de tantas ideologias e ideias errôneas que nós encontramos uma frase difícil de nós compreendermos, difícil de nós aceitarmos para quem vive e entende o que é a beleza da fé cristã. E essa frase eu acolhi outro dia de uma jovem, uma jovem que se diz cristã, uma jovem que se diz católica, mas que vive as suas fragilidades de conceitos, ela me dizia assim, sim, Cristo sim, mas igreja não. Cristo sim, igreja não. O que significa isso? Isso é uma heresia, é uma heresia. Heresia é um erro teológico? Trata-se de uma frase falsa? Uma frase de efeito? Cristo, meu Salvador, meu Senhor sim, mas a comunidade, a igreja não, a igreja é problema. Então eu gostaria hoje de refletir com você ou convidá-lo para o aprofundamento do sentido dessa frase. Seus perigos, sua falsidade, sua fragilidade. Por que que essa frase, Cristo sim, igreja não, é falsa? Por que não podemos aceitá-la? Por que ela é incorreta? Por que ela é injusta? Por que não se harmoniza com aquilo que é a igreja? E com a teologia pregada pela igreja católica, por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Essa frase, Cristo sim, igreja não, é falsa? Porque Jesus Cristo é membro da comunidade santa, da Santíssima Trindade. Nós cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não cremos em um Deus isolado, mas um Deus comunidade. Essa é a Santíssima Trindade. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Espírito está no Filho e está no Pai. O Espírito e o Filho estão no Pai. O Pai e o Filho estão no Espírito. Portanto, há uma totalidade unificada nesse mistério. Um está no outro. Filipe pergunta a Jesus, nós estamos no capítulo 14 de João. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta? E Jesus lhe diz, Filipe, Filipe, você ainda não crê em mim, Filipe? Você não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Portanto, essa frase é falsa porque ela fragmenta a pessoa de Jesus Cristo. Não posso pensar na pessoa de Jesus Cristo fora da sua comunidade, sem estar em íntima relação com o Pai e com o Espírito. Esse Cristo, portanto, isolado, não existe. Não posso, entre aspas, aceitar Jesus se não acolho a sua essência comunitária, a sua unidade santa, a sua relação com o Filho, com o Pai e o Espírito, e assim por diante. Portanto, a fé em Jesus Cristo implica o compromisso comunitário à acolhida da igreja. Portanto, fique atento com aqueles que pensam Jesus isolado da sua comunidade. Se alguém pensa Jesus isolado da comunidade, da comunidade santa, também poderá pensar-se fora da própria comunidade. Na verdade, nós temos um grande erro. Não posso acolher a pessoa de Jesus, sem acolher a sua comunidade. Jesus é comunitário. Por que essa frase, igreja sim, aliás, Cristo sim, igreja não é falsa? Porque Jesus, antes de pregar o amor, formou comunidade. Nós vamos encontrar esse dinamismo no comportamento de Jesus. Jesus não é um pregador, simplesmente. Ele prega. Vamos, por exemplo, perceber no Evangelho de Mateus, Jesus, o grande mestre pregador. Mas Jesus, antes de tudo, convocou discípulos, formou uma comunidade. É a partir do processo de formação da comunidade que vem o discurso do amor. Mas podemos dizer também que, movido pelo amor comunitário da Trindade Santa, Jesus convoca a comunidade. Nós temos um mistério de amor, que é o ponto de partida que gera a comunidade. A comunidade que vive o amor, promove o espírito comunitário. Portanto, Jesus chamou, Jesus conviveu, Jesus formou, Jesus enviou os seus discípulos como comunidade, para continuarem assim a sua missão. Portanto, negar a igreja é negar a comunidade de Jesus. A comunidade formada por Jesus é negar todo o dinamismo, todas as preocupações de Jesus, querendo formar uma comunidade. Que vivessem a experiência dos valores do reino, para a transformação e salvação do mundo. Portanto, fiquemos atentos com aqueles que querem Jesus, sem esse dinamismo comunitário, que testemunha os valores do reino de Deus. Quantas vezes Jesus falou desse espírito comunitário? Por exemplo, pense em todo o discurso de despedida, a partir do capítulo 13 de João, 13, 14, 15, 16 e 17. Nós temos a grande preocupação de Jesus com a fraternidade, com a caridade, com a comunhão entre os seus discípulos, e que sejam testemunhas desse amor perante o mundo, para que o mundo creia. Portanto, nós não podemos pensar num discurso sobre o amor, sem a experiência da vida comunitária. Jesus não ficou com o discurso, Jesus formou, gerou uma comunidade, e Jesus a enviou, para testemunhar o que eles aprenderam, e promoveram assim o reino de Deus. Por que a frase, Cristo sim, igreja não, é falsa? Porque não existe comunidades, sem uma organização interna. Quem diz, Cristo sim, igreja não, está rejeitando a institucionalidade da comunidade. Jesus não só convocou a comunidade, mas Jesus também formou, digamos que institucionalizou, porque chamou um líder. Jesus convocou, chamou, formou, recomendou, colocou Pedro como líder dessa comunidade. Portanto, Jesus deu estabilidade, deu segurança, princípios, valores, recomendações. Querer destruir a institucionalidade da comunidade, é descaracterizá-la, é eliminá-la, justamente porque a comunidade é algo estável. É, portanto, necessário não confundir a comunidade com a sua liderança. A comunidade vive a experiência da fragilidade, como suas lideranças, mas é necessário não confundir a liderança com a comunidade. Portanto, não existe verdadeira comunidade sem organização interna. Se nós participamos de uma comunidade, é porque ela tem uma estrutura, ela tem uma certa base, ela tem estabilidade. Nós devemos reconhecê-la, então. Vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos, meditando sobre essa frase, Cristo sim, igreja não, que é uma heresia. Estamos refletindo sobre a falsidade da frase, Cristo sim, igreja não. Talvez você já tenha ouvido essa frase, e não tenha nem percebido a gravidade da sua fragilidade. E vamos continuar com essa reflexão. Nós falávamos da necessidade da organização interna de uma comunidade. Pois é, essa frase é falsa, porque não existe igreja ou comunidade perfeita. Porque quem compõe a comunidade são as pessoas. E as pessoas crentes, aquelas que creem em Deus, não estão despidas de suas fragilidades, de seus pecados. Aliás, a igreja é santa e pecadora. Portanto, uma das marcas características de uma comunidade é a sua fragilidade. Não posso rejeitar, portanto, a ideia, rejeitar uma comunidade, porque ela é imperfeita, mas claro que é imperfeita. Como posso eu pensar uma comunidade perfeita, se as pessoas são imperfeitas? Portanto, seria uma grande contradição. A base, que constitui uma comunidade, são as pessoas, e nós somos todos santos e pecadores. Temos talentos, virtudes, mas também fragilidades. Mas, há o Espírito de Deus, que permeia e promove a santidade na igreja. Por isso, a igreja, a comunidade, ela é santa e pecadora. E aqui vale a pena nós pensarmos, por exemplo, na atitude de Jesus, quando contou a parábola do joio e do trigo. O joio é a erva da ninha, são os espinhos, que nascem nas plantações. Apesar do agricultor semear boa semente, nasce também o espinho. Nascem plantas que não servem. diante dessa parábola, Jesus pergunta, então, o que é que nós vamos fazer? Os discípulos dizem, ah, vamos arrancar o joio. Jesus diz, não, não vamos arrancar. no final dos tempos, tudo será separado. Nós temos essa tendência também, eu quero uma família perfeita, eu quero um pai perfeito, eu quero uma mãe perfeita, eu quero uma família perfeita, ideal, eu quero uma comunidade perfeita, uma igreja perfeita, totalmente santa, pura. nós não somos anjos. Quem compõe a família, quem compõe a igreja ou comunidade, somos nós humanos. Nós somos pessoas, não somos anjos. Portanto, deveremos evitar toda e qualquer forma de puritanismo, angelicismo, espiritualismo de pensar numa igreja santa, perfeita. Se não for santa e perfeita, ou seja, os outros, dela eu não faço parte, nela eu não acredito. Então, não podemos de forma alguma pensar em comunidade, porque nós somos perfeitos. Portanto, deveremos sim, acolher a comunidade, a igreja como ela é, santa e pecadora. não posso rejeitar a pecaminosidade da igreja, rejeitando ela mesma. Assim como não posso ficar somente com a santidade da igreja ou rejeitá-la. Não posso. É uma coisa única. Faz parte. A seu tempo, as coisas serão separadas. Nós somos santos e pecadores. E é por isso que a comunidade é chamada a fazer a experiência da caridade. Por que a caridade? Por que o amor? Para fazer a experiência do perdão, para fazer a experiência do diálogo, da compaixão, da tolerância, da misericórdia, da misericórdia, da esperança. Sabe por que Jesus nos pede a vivência desses valores todos? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos frágeis. Portanto, pensar em Cristo sim e igreja não, por causa dos seus defeitos, por causa das suas fragilidades, significa também não encarar o desafio da experiência da caridade, que vai exigir perdão, tolerância, compaixão, acolhida, corresponsabilidade, correção e assim por diante. Veja como essa frase é tão frágil e tão enganosa. A frase Cristo sim, igreja não, é falsa. É falsa porque a comunidade é o primeiro núcleo que testemunha a fé no ressuscitado. Exatamente. Jesus não só formou a comunidade dos seus discípulos e os enviou, mas essa mesma comunidade convocada, formada, enviada por ele, é aquela que testemunha a experiência da ressurreição de Jesus, da ressurreição do seu mestre. Portanto, o testemunho da ressurreição é, sobretudo, um testemunho comunitário. nós vamos encontrar essa verdade do testemunho comunitário da fé no ressuscitado nos evangelhos. Pense, por exemplo, a corrida das mulheres rumo ao sepulcro, a corrida das mulheres para testemunhar, para contar aos discípulos, aos apóstolos, é, que provavelmente ele tinha ressuscitado, que não estava mais lá. pense na corrida comunitária de Pedro e João, que vão até o sepulcro, pense na corrida comunitária desses apóstolos, que vão procurando os outros para dar a notícia. A fé no ressuscitado é uma fé comunitária. Nós vamos encontrar isso nos evangelhos e nos atos dos apóstolos e nos atos dos apóstolos, nós vamos encontrar a experiência da beleza da vida comunitária que crê no ressuscitado. A experiência da oração, da partilha fraterna, da fraternidade, da solidariedade, do dinamismo missionário, da missionariedade, mas também nós vamos encontrar nessa comunidade apostólica, nessa comunidade dos atos dos apóstolos, também a fragilidade. Pense, por exemplo, conflitos que aconteceram, pense, por exemplo, na esperteza de Ananias e Safira que queriam enganar os apóstolos, não colocando o dinheiro da propriedade que venderam na sua totalidade aos pés dos apóstolos, você vai encontrar esse fato no capítulo quinto dos atos dos apóstolos, então, nós encontramos sim, desde o início, a experiência da beleza da fé no ressuscitado que transforma pessoas, mas também a fragilidade dessa comunidade. Portanto, a frase Cristo sim, igreja não é falsa, porque a comunidade é o primeiro núcleo que testemunha a fé no ressuscitado. Cristo sim, igreja não é uma frase falsa, porque sem comunidade não há espaço para a vivência da caridade. a comunidade é o espaço onde nós vivenciamos e traduzimos na prática a beleza da nossa fé e a beleza da nossa fé ela é testemunhada na relação com os outros, onde estão os outros nós os encontramos na comunidade, na família, portanto não pode haver fé no ressuscitado, não pode haver uma fé em Jesus Cristo se eu nego o outro, se eu nego a relação com o outro, sem experiência do amor fraterno, não pode haver igreja e não posso pensar na experiência de igreja se é experiência do amor fraterno, sem amor fraterno, portanto, a fé está vazia e diz São Tiago a fé sem obras é morta, obra significa a experiência da fraternidade, do amor e da paz, portanto, quem quer igreja, quem quer Cristo sem igreja está querendo uma fé sem amor, e por último, essa frase é falsa, porque não existe reino de Deus sem compromisso de fraternidade, de fraterna comunidade, ou de comunidade fraterna, Jesus formou uma comunidade para a promoção do reino de Deus, nós não podemos de forma alguma pensar numa comunidade cristã, que vive a experiência de um intimismo, de uma relação íntima com Jesus, mas não tem paixão pela justiça, pela solidariedade, pela paz, que não luta contra a violência, contra o egoísmo, contra a indiferença, que não promove a vida, uma fé sem paixão pelo reino de Deus é uma fé vazia, portanto, dizer Cristo sim, igreja não, é um grande erro, que Deus nos ajude cada vez mais a crescer na compreensão da beleza do evangelho e no dinamismo da fé cristã, que nos leva a testemunhar a beleza do reino de Deus, que é a transformação do mundo, abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. o Filho Obrigado.